É o desenho, acerte e ganhe. Vamos ver o Gugu brincando no Viva a Noite em 1990. Roda aí, diretor. Tempo! Copo! Essa aí, ó, você lembra? Mesa. Televisão, rádio. Geladeira. Vídeo cassete. Rádio. Vídeo cassete. Vídeo cassete. Vídeo cassete. Gente, o Gugu novinho. Sapo. Carro. Carro. Ônibus. Ônibus. Carrinho, carroagem, carroagem. Muito bem. Então vamos lá, vamos nos dividir aqui, gente. Vamos nos divertir e nos dividir aqui? Você que vai desenhar?